Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, manhã desta segunda-feira, dia 8 de maio de 2023, o galo não dá sossego para a gente, né? Ontem, confesso que não vi o jogo, estava trabalhando, num trabalho de captação. O capital aprecia e barbecue, o invento, a imensidade e também uma cavalgada. Então, ontem o dia foi corrido. Então, não consegui assistir ao jogo, só vi os melhores momentos e o comentário da galera aí no Twitter, né? Então, o galo, mais uma vez, perde, não justificando o alto investimento que foi feito no time. E os resultados esportivos acabam não aparecendo. O projeto do galo é um projeto que se baseia, é um projeto de alto risco, né? Se baseia muito na premiação pelo êxito esportivo. E quando ela não vem, o projeto pode desandar. Pessoal, novidade na manhã desta segunda, as lajes no viaduto foram todas colocadas aí no fim de semana. Então, temos aí lajes colocadas no viaduto. Esse processo todo finalizado. Acredito que agora não teremos mais interrupções no trânsito. As vias já foram liberadas. Agora é só correr para o abraço, né? Em breve deve começar também o processo de pavimentação, né? Então, vamos ver aqui primeiro de cima, depois a gente acompanha lá perto nos detalhes. Facilita um pouco mais para a gente. A gente acaba não atrapalhando a operação, já que não temos guindastes operando nesse momento. Então, está aí. O viaduto com suas lajes completamente colocadas. Ainda tem obras por se fazer dos dois lados aqui, do lado direito da nossa imagem. Tem que concretar aquele cantinho lá, ó, para seguir um pouco do concreto. Já foi colocado para os pedestres ali e depois seguir com a pavimentação por lá. E é um processo que a gente já conhece, né? Não com os viadutos, né? É a primeira vez que a gente vai acompanhar um processo assim em relação ao viaduto. Mas o processo a gente já acompanha há algum tempo. Já sabe como que é. Vão vir com as ferragens aqui, aquela lona por baixo. Vão concretar. E vai ser um outro espetáculo. Quando estiverem concretando essa área por aqui. Quem já acompanhou o Grandes Concretagens sabe que eles vão fazer ou no finalzinho de tarde ou até a noite. Não sei se eu vou vir mais à noite, não. O trem está bom para mim lá em casa, não. A última vez que eu vim, falei, ah, eu vou lá. Às dez, meia, onze horas que eu estou em casa, eu cheguei em casa quatro horas da manhã. Ou então vou trazer uma cervejinha para cá, vou acender um churrasquinho por ali. E aí a gente fica sossegado, né? Atrasou bastante no dia. Acabei chegando em casa muito tarde, olha lá. Estão preparando ali as ações para o início da concretagem. Vamos chegar lá mais perto, né? Estamos muito longe. Agora está mais tranquilo. Estando também fora dos limites da obra, é um pouco mais sossegado para a gente filmar também, né? Então está aí, estão preparando a concretagem aqui, começar a concretagem na cabeceira. Tem uns vãos ali, logo no começo, que ainda não foram preenchidos. Mas esse aí é tão pequenininho ali que não precisa de guindaste não, na mão mesmo. Dá para colocar isso lá. Sem a necessidade de grandes equipamentos. E aí o viaduto segue aí aguardando essa próxima etapa, que vai ser de concretagem. Vamos dar uma passadinha por aqui, olha. Enquanto é obra, depois que inaugurar, dificilmente vamos ter oportunidade de voar tão perto assim, olha. E aí dá a pista. Daria para pousar aqui também, né? Quem sabe um dia eu não faço um pouso aqui, quando tiver um pouco mais liso, né? Tem muita ferragem ali ainda. Dificultaria um pouquinho aqui para a gente, olha. Mas dá para a gente passar um pouquinho mais. Próximo. Para vocês acompanharem aí. Opa, tem uns arames ali para cima. Sei lá. Tomei sem óculos também hoje. Estou quase vistas cansadas. Ontem, deve ter feito quase 100 voos ontem. Cobrindo três eventos durante todo o dia. Cordei com o olho até inchado hoje, tanto voar. A gente vai com óculos, né? Um dia eu vou explicar para vocês como que é o processo. A galera me pergunta aqui. No canal aqui, a gente não tem tanta oportunidade de mostrar para vocês. Os mosquitos estão aqui a pleno vapor. Eu estou perto aqui, está até cheirando um leve aroma da carniça aqui pertinho da gente, né? Eu estou achando que tem alguma coisa morta aqui na esquina. Eu estou ali na frente, ali, olha. Do lado daquele matinho ali. Está um leve cheiro de carniça por aqui. Não sei o que é, não. Então, percorremos todo o comprimento aqui. Dois do viaduto chegando até o final. E é onde está faltando. O pessoal está chegando com alguma coisa ali, olha. Casinho de passarinho está parecendo. Não, aquele ali onde eles colocam a água deles, né? Opa, segura aí, mano. Eles colocam a água ali. O café, sei lá. Eu vejo uma garrafa sempre. Ali no local, né? Vai pegar lá no carro. Provavelmente a água deles ali. Não é fácil trabalhar no sol o dia todo, não, gente. O trabalho é muito pesado. Constituição civil, vocês sabem como que é, né? E do lado de cá também faltam todos esses trabalhos aqui para a pavimentação dessa faixa e também com tensão dessa encosta que hoje está protegida aí pela lona. Mas é isso para hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Se gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para o atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.